Para que ninguém a quisesse, Marina Colassante, porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia a passagem dela, pegou a tesoura e tosqueou os longos cabelos. Agora podia viver descansado, ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva, como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluíssem silêncios pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda, à noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar do que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom, e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.